Bom, receba com palmas, José Augusto! Obrigado, gente! Juntando as nossas vozes pra levar o romantismo pra todas as mulheres de todo o Brasil Isso! No princípio foi apenas fantasia de uma noite de verão Essas noites em que a gente sai à rua procurando distração Esses dias em que a gente sente falta de um carinho pra sonhar O amor está na pele e a música no ar Os sonhos, os desejos enganando a solidão De repente você veio tão bonita que chamou minha atenção O teu jeito, teu perfume, teu sorriso disparou meu coração Eu queria dominar o sentimento Mas não pude me conter As coisas acontecem quando tem que acontecer E a mágica do amor nasceu Quando eu olhei e descer Meu mundo mudou Meu mundo mudou O tempo parou Você tomou conta do meu coração E foi tanto amor Que meu sonho acordou De volta pra vida O tempo passou O tempo passou O tempo passou Você me deixou Você me deixou Parece que a vida não quer mais viver Porque a noite mais linda do mundo Vive com você Você me deixou Você me deixou Você me deixou Você me deixou José Albuço Obrigado, obrigado Solidão A gente acaba num abraço Não precisa nada mais O desejo adormece no cansaço Quando o corpo satisfaz Mas você não foi Apenas uma noite Que acabou no amanhecer Não foi só um encontro Que se esgota de trazer Você foi dessas coisas Que não dá Mais pra esquecer Comigo vai Meu mundo mudou O tempo parou O meu coração E foi tanto amor Que meu sonho acordou Que meu sonho acordou De volta pra vida Que meu sonho acordou Que meu sonho acordou Que meu sonho acordou Que meu sonho acordou De volta pra vida Tudo passou Você me deixou Parece que a vida não quer mais viver Porque a noite mais linda do mundo vive com você Vive com você Vive com você José Augusto! Obrigado, gente. Eu queria...